E aí, gente. Na moral, sabe aquele violão que eu acabei de mostrar para vocês? Pois é. Aquele violão era um sonho que eu tinha desde criança. Mas eu não podia comprar. Porque esse violão é um dos mais caros que eu já tive. Para quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por música. Eu canto, eu toco violão. E eu aprendi a tocar meu violão com 8 anos de idade. Há muito tempo atrás. Mas na época, quando eu fazia a aula de violão, eu não tinha meu próprio violão. Eu usava o violão do meu pai para conseguir fazer as aulas. E olha que eu não tinha dinheiro para pagar a aula de violão também. Eu fazia tudo pelo YouTube, mano. Doideira, né? Mas enfim. Como eu já falei para vocês, esse violão aqui era um sonho que eu tinha. É um taca minha. É um violão de uma marca top. Eu acho que uma das melhores, inclusive. E o meu pai tem o mesmo sonho que eu de ter um violão desse aqui, velho. Pois é. Essa parada de gostar de música, cantar e tocar violão não vem de mim, não. Vem do meu pai. O meu pai, inclusive, canta na igreja, escreve música, dá aula de violão. Ele vive a música também, tá ligado? Ele é um músico. E hoje, no domingo, aproveitando que está chegando o Natal, eu decidi fazer uma surpresa para o meu pai. Pois é, gente. Agora são 2h30. A gente vai para o shopping agora. Vai comprar o violão. Vai dirigir 1h30. Vai lá para a minha cidade antiga. E a gente vai fazer uma surpresa para o meu pai dando esse violão que ele nem imagina. Eu só estou imaginando a felicidade do meu pai de ganhar um violão novo, velho. Eu vou mostrar o porquê. Quando eu estava lá nos EUA e eu mandei no grupo o que o pessoal queria que eu levasse para a família, meu pai me disse um violão para mim. Ele pediu. Mas não tem como eu levar violão no avião, tá ligado? É muito grande e eu tenho que pagar bagagem a mais. Então basicamente eu já sei o que o meu pai quer. Mas isso não é de agora. Ele vem pedindo o violão já há um tempo. Não pedindo, mas dizendo no grupo. Dando os indiretos porque ele sabe que eu tenho um coração bom e eu acabo cedendo. Sim, ele conseguiu. Ele me conquistou. E hoje eu vou fazer essa surpresa para o meu pai. Então vamos parar de enrolar. Não está cedo. Já está muito tarde. E a gente tem que viajar 2h30 de carro para a cidade do meu pai. Ainda que a gente tem que comprar o violão e escolher o modelo. Não tem problema. Cadê a minha carteira? Então se você gostou desse vídeo, por favor, já clica no botão do like. Se você queria fazer o mesmo pelo seu pai, pela sua família, não só violão, mas qualquer coisa, clica no botão do gostei. Porque eu quero ver quantas pessoas querem ajudar a família. E também se inscreve no canal porque tem vídeo novo todo dia sem falta um conteúdo novo diferenciado para vocês. E eu perdi minha carteira. Agora eu preciso achar. Que raiva. Então galera, vamos lá. Só tem um pequeno problema que eu acabei de ver. No domingo, a loja que eu comprei e o meu violão, que dá para gravar lá dentro, está fechada. Ou seja, eu vou ter que ir no shopping comprar um violão. E no shopping não dá para gravar. Nesse shopping onde tem a loja de música, a loja de violão, eu não posso gravar. Então eu vou fazer o quê? Eu vou ter que deixar para vocês ir no carro. Eu vou comprar o violão. E vocês vão ver o violão quando a gente estiver abrindo na casa do meu pai. O problema é que eu tenho que fazer isso muito rápido. Porque... Já é tarde. Meu pai vai para a igreja daqui a pouco. Eu quero ir para a igreja também. Mas eu vou estar fazendo live hoje de COD Mobile. COD Mobile está patrocinando a minha live. Então eu vou fazer isso. Não esquece de assistir as lives. Eu estou jogando todo santo dia. Fortnite lá. A gente joga durante umas 3 a 4 horas por dia. E eu converso, respondo com vocês, jogo com vocês. Então se vocês quiserem me seguir, é nimotv.com.br. Está aparecendo aqui na tela. nimotv.com.br. Faz uma conta lá. Me segue. E agora vamos embora. Eu estou com pressa. Eu quero fazer isso antes do meu pai ir para casa. Eu não quero que ele saia. Então vamos embora. Galera, pronto. Os dois violões já estão aqui dentro do carro. Olha que legal. Então vamos embora. A viagem é longa. Deixa eu ajeitar aqui. Eu coloquei capa nos dois. O que é isso? Já sabe. Bom, gente. A coisa é a seguinte. Você sempre tem que chorar por desconto. Sempre. Independente. Independente se você tem muito dinheiro ou não. Eles ganham muito. Ainda mais aqui no Brasil. Eles ganham muito em cima. Então, por exemplo. Quando eu estava comprando, a compra ia dar R$2.300 por aí. Eu chorei por desconto. Eu ganhei R$1.800. Então eu ganhei R$400 e R$500 de desconto. Só porque eu fiquei insistindo. Eles falaram assim. Ah, mano. Então não vai ter como. Eu falei. Então eu só levo um. Eu falei. R$6.000 é muito bom. Eu levo os dois. Chorei, chorei, chorei e ganhei desconto. Enfim. Como eu falei para vocês, vai funcionar da seguinte forma. Eu vou dar dois violões para o meu pai porque eu não sei o que ele gostava. Eu comprei um de nylon e um de aço. Eu sei que ele queria um de nylon. Mas não estava muito top. Eu não tinha as marcas que eu queria. Então eu decidi comprar dois para a surpresa ficar melhor. E ele conseguiu dar aulas melhores. Porque ele usa vários violões para dar as aulas dele. E é isso. Então vamos lá. Porque a viagem é longa. E a gente vai enfrentar uma estrada gigante. Você está de casa. Tem alguém aí? Oi, pai. Oi. Tudo bem, senhor? Tudo bem. Um abraço. Como é que o senhor está? O nosso dia bonito que está. Sério? Glória. E essa camisa é bonita? Essa camisa é bonita também. Como estava na praia? Está bom, graças a Deus. Estava calor ou o clima? Muito calor. É? Que bom. Que bom que você aproveitou. E o João? O João está tomando banho. Está tomando banho? Depois eu quero ver ele. Então está bom. O senhor estava escrevendo, pai? Estou preparando para o culto hoje à noite. Ah, você vai cantar? Eu vou cantar hoje à noite. Legal. Eu vou cantar antes de Natal. Ah, que legal. E o senhor como faz? É playback ou é acústico? Não, eu estou tocando violão mesmo. Ah, é? Eu estou tocando violão. É, falando em violão eu tenho um presente para o senhor. Também faz. Deixa eu ver como está o seu violão, pai. Olha o estado do seu violão. Olha isso aqui, gente. Caraca. É moído mesmo, pai. Isso aqui é anos. Na verdade, isso aqui era meu, não era? Isso aqui. Eu comprei quando eu comecei a tocar? Isso. Foi o primeiro violão do seu. Sim. É verdade. E eu lembro que eu trabalhava no mercado para pagar. Lembra? Comprado no Miro Roxo. Sim. R$200,00 na época. R$200,00. Nossa, cara. Ele ainda está usando. Legal. Eu vim trazer um presente de Natal para o senhor. Oi. Eu estava lá nos Estados Unidos e o senhor pediu um violão para mim. E aí... Eu não sabia. Eu não sei se eu acertei no meu gosto. Então fica aí que eu vou lá pegar. Pode ser? Pode ser. Mano, eu falei que ele estava precisando. Vocês viram o estado do seu violão. Mano, esse violão foi o que eu comprei quando eu comecei a aprender a tocar violão. O meu pai estava usando até hoje. Ele leva para a igreja para conseguir tocar na igreja. Eu vou pegar aqui. Nossa, mas ele não sabe que são dois. Mano, essa é a coisa. Ele não sabe que são dois. Olha isso aqui. Vamos pegar primeiro o meu. O outro vai ficar ali. Tomara que ele goste. Pai, a questão é a seguinte. Eu não sabia qual era o seu gosto. Entendeu? Então eu peguei algum lá. Vamos lá. Tenho certeza que é bom. Eu fui comprar hoje. Eu fui no shopping antes de vir para cá e passei em uma loja. Maravilha. Tem até a capa bonita. Maravilha. Nossa, que benção. É de Bernie. Esse foi caro. É de aço. Ele é acústico. Maravilha, meu filho. Bonito. Gostou? Maravilha. Um sonho. Mas o senhor falou para mim que eu queria de nylon, não é, pai? Não, filho. Você... Não? Eu vou colocar as cordas. Coloca as cordas? Mas eu acho que não vai precisar, pai. Por quê? Porque eu trouxe mais um. Você trouxe mais um dedo? Sim. Mais um de nylon. Para pegar. Espera aí. Eu sabia que ele queria de nylon. Porque ele falou que as vezes ele toca muito. Ele fica doendo. Sabe? Os dedos dele. Eu já peguei, aproveitei e trouxe mais um. Cadê? Eu fiz errado, mano. Eu devia deixar ele aproveitar um momento e depois ter dado o outro. Mas ele é muito burro. Mas agora já era. Eu fiquei empolgado. Está tudo bem. Eu não comprei as cordas. Eu fui burro. Meu Deus do céu. E aí o senhor dá aula de violão. Isso vai ajudar também, pai. A marca dele é muito legal. Muito boa. E aí tem esse de nylon. É verdade, filho. Eu trabalho em um projeto da igreja. Sim. Um projeto de alcança. Sim. Que ensina crianças carentes, né? Que não tem condição de pagar a aula de violão. Sim. Então eu dou aula. Então vai servir muito para mim me ajudar a dar aula. Olha. Esse é de nylon. É um sonho, né? É um Tajima. Sim. Os dois são acústicos. Acústicos não. Os dois são elétricos no caso, né? Maravilha. Olha. Olha. Dois de alcança novos. Agora o senhor pode escolher qual você vai usar hoje à noite, pai. Meu Deus do céu vai fazer isso também. É que eu não sabia o seu gosto, né? Aí eu falei que eu vou levar os dois já. Maravilhoso. Está muito bom. Gostou? Meu sonho era ter um desse dinário. Sério? Graças a Deus. Que legal. Obrigado. Não foi nada, cara. Graças a Deus. Tchau. João? E aí, cara? Tudo bem? Como você está? Você está brincando? E o celular está usando ou não? Sim. Está usando? Está gostando? Está vendo o vídeo? Baixou algum joguinho? Legal. Isso aí. E você? Já vai aprender a tocar violão? Sim. Você não vai aprender? Você tem que aprender. Sabe por quê? Porque o pai me ensinou quando eu era 76. Sim. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu já comecei a aprender a tocar violão. Você não tem vontade? Não. Não? Mas você vai ter que aprender. Porque é da família, entendeu? Em vez de o pai toca, o irmão toca e só você não vai tocar. Sim. Você tem que aprender a tocar também, não tem? Aí, Paty. Eu fui lá na casa do pai hoje e levei dois violões para ele. Nossa. Ele deve ter ficado muito feliz. Muito? Você não faz ideia. Você já contou para o pessoal que ele dá aula de violão? Sim, eu contei. Nossa. Então imagina. Vai servir muito para ele. Vai ajudar muito ele. Nossa. Fora que ele toca na igreja. Então ele precisa de um bom violão. Sim, com certeza. Olha, sério. De verdade. Não tem nada melhor do que poder realizar os seus danças com a família. Não falha. Ver o sorriso no rosto. Coisas que a gente nunca pode fazer. É muito bom. É muito bom. Bom, gente. Voltei para casa. A Patrícia infelizmente não conseguiu curtir esse momento comigo. Mas eu tenho certeza que ela queria estar lá junto. Como eu falei para vocês, eu decidi acordar. Literalmente. A gente está aqui em outro dia. Mas no dia... Eu não lembro. Eu acho que foi domingo. Hoje é quarta-feira. Eu só estou finalizando esse vídeo agora. Eu acordei. Eu decidi fazer essas supermeras para o meu pai. Porque ele queria faz bastante tempo. E eu consegui. Graças a Deus eu consegui. Tudo certo. E ele gostou muito. Fora que não só o meu pai. Não foi só ele que ganhou um presente de violão também. Eu também ganhei um presente da minha família. Vocês me deram esse violão, Paty. Sim. E você gostou? Nossa. Eu toco o dia inteiro. É verdade. Mas enfim, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo um pouco diferente. Se você tem um sonho de fazer um mesmo para a sua família. De ajudar seus pais. De realizar o sonho de todo mundo. Corre atrás. Ora bastante. Entregue seu trabalho para Deus. Que Ele vai te abençoar com certeza. Faz sua parte. E se você quiser fazer isso pela sua família, clica no like. Quero ver quantas pessoas têm um sonho de mudar a história da sua família. Assim como eu fiz com a minha. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos que assistiram até o final. A gente se vê amanhã para mais um dia aqui na minha vida. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.